Bom dia galera, segundo dia do Jalapão, acabamos de acordar aqui no acampamento, foi uma noite, muita chuva, choveu pra caramba, tudo moeada, isso aqui é o nosso, nossa amiga de estimação aqui, a galera tá começando a chegar, olha aí o Tonhão, Bom dia, senhoras e senhores, tem uns tranquilizantes aqui, a pessoa vai começar a fazer o café, as motos estão ali, vamos lá, hoje tem bastante coisa pra fazer, tem que montar o acampamento, tem que abastecer o jito, o índio aqui, dormiu bem, parece um urso, hibernando do lado, Vamos que vamos E aí E aí E aí Jalapão é assim galera, 100 quilômetros de deserto, depois água, água, água. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal